Fala meus amigos do grupo Plantas do Brasil e do Mundo, eu sou Alan Peixe Adênio Nesse vídeo aqui, um vídeo diferente, na verdade é minha primeira espécie de roseira Eu nunca tinha plantado roseira e aí recebi essas plantas que já tá aqui na solução enraizadora São 19 mudas, acabaram de chegar no torrão de barra, já tirei, já limpei as raízes E aí vou deixar aí por 3 horas, tem ainda um aqui que chegou com folha, mas com certeza deve estar caindo Cada flor mais bonita do que a outra eu vou estar colocando aí no vídeo pra vocês estarem vendo E na descrição do vídeo eu vou colocar também o vendedor do qual eu comprei As plantas, só pra vocês terem uma ideia, tá com a raiz show de bola Não veio nenhuma podre, então top, 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 né, vendedor Então eu vou estar deixando na descrição aí caso alguém queira comprar E o preço também tá excelente, tá ok? Então é isso, qualquer dúvida é só deixar aí nos comentários Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, compartilhar Isso é muito importante, tá legal? Olha uma folhinha querendo sair Então é isso, com essa folha lindíssima aqui Não é a flor, é a folha Eu vou me despedindo, qualquer dúvida é só deixar nos comentários E eu vou ficando por aqui Até um próximo vídeo Fui!